Boa tarde, Tyson! O que está fazendo, Tyson? Ah, você acabou de visitar o Museu dos Dinossauros? E você estava imitando um dinossauro agora? Qual o seu tipo favorito de dinossauro? Um estegossauro! Uau! Você gostaria de se transformar num verdadeiro estegossauro, Tyson? Ah, infelizmente eu não consigo te transformar em um dinossauro. Mas eu sei quem pode fazer você ficar igualzinho um estegossauro. O Tom, claro! Na oficina de pintura do Tom. Você tem que ir lá agora. O que vocês dois estão fazendo aí? Limpando a oficina? Então, poderiam parar um pouquinho? O Tyson está chegando aqui com um pedido especial. O Tyson acabou de visitar o Museu dos Dinossauros e agora ele quer ser um estegossauro. Acha que consegue fazer isso, Tom? Você já tem tudo o que vai usar nele? Que ótimo! O que vem primeiro, Tom? Tinta verde! Muito bom! É melhor colocar os óculos de proteção, Tyson. humm... hum... humm... humm... Você já parece muito um dinossauro! O que vem agora, Tom? Tinta spray verde escuro pra dar textura de pele de dinossauro ao Tyson! Nossa, é muito real! Mas a pele de dinossauro não é mais irregular do que isso, Tom? Pontinhos pretos? Você tá certo! Isso vai fazer com que a pele fique com um aspecto de esburacada! Pequeno Tom, você acha que consegue nos ajudar a encontrar o pincel certo? É esse? Tem certeza? Tudo bem, então! Tchau! 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 Perfeito! Bom trabalho, pessoal! Já terminou, Tom? Tá certo! Um estegossauro precisa de espinhos! Demais! Assim como o estegossauro do museu! Nossa! Cuidado, Tyson! Você precisa deixar a cola secar primeiro! O que é tudo isso, Tom? Entendi! O vermelho é pra boca! E o branco é para os dentes! Grandes e assustadores dentes de dinossauro! Isso mesmo, Pequeno Tom! Só mais alguns detalhes, não é? Que belo nariz! Nossa! Que grande estegossauro! Ah! Você não terminou ainda? Mas o que mais resta? Já tem a pele, os espinhos, os dentes... A cauda! A cauda! Claro! Sensacional! Você agora pertence ao Museu dos Dinossauros, Tyson! Ah, Pequeno Tom! Você nunca foi ao Museu dos Dinossauros? O Tyson pode te levar, talvez! Tyson, você poderia levar o Pequeno Tom com você agora, pra ver todos os diferentes dinossauros? E obrigado, Tom, por ter feito um trabalho tão bom como sempre faz! Já podem ir! Divirtam-se! Oi, Ethan! Parece que as crianças estão se divertindo! Vamos conferir! Nossa! Que legal, crianças! E ótima ideia, Ethan! Tenho certeza que o Tom pode te transformar em um tiranossauro Rex! Vamos até ele! 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 Oi, Tom! O Ethan quer se parecer com um tiranossauro Rex! Você pode ajudá-lo? Legal! Vamos começar! Uhum! Por onde começamos? É pra pele do dinossauro? É pra pele, Deus Authority! Uhum! Demais, você já está tão diferente, Etan! O que poderia ser cada uma dessas cores em um tiranossauro? O que poderia ser cada uma dessas cores em um tiranossauro? O que poderia ser cada uma dessas cores em um tiranossauro? Perfeitamente, muito bom! Ele já está pronto para ir, Tom? Então tem mais? O que poderia ser cada uma dessas cores? Nossa, ficou ótimo! Bom trabalho, Tom! Algum toque final? Que bom! Hum... O que é isso, hein? Percebeu algo diferente, Etan? Uau! Hahaha! Então é isso que o alto-falante faz! Você está pronto! Gostou? Uhu! Obrigado pela sua ajuda, Tom! Eu aposto que as crianças vão ficar animadas em te ver! Vamos fazer uma surpresa? Uhu! 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 Não se preocupem, crianças! É só o Etan! O Tom transformou ele em um tiranossauro Rex! Não ficou bonito? Uhu! 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 Pra oficina de pintura do Tom? Do que vocês vão ser pintados? Uhu! 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 Certo, o uniforme do Brasil é um amarelo diferente do Pequeno Tom. Certo, o uniforme do Pequeno Tom. Certo, o uniforme do Pequeno Tom. Você está muito parecido com o Neymar. Quem é o próximo? A Pequena Kate quer ficar igual o Messi. Azul primeiro. Ah, qual o próximo passo? Vermelho para as listras, claro! Ah, dourado! Tudo pronto? Ficou muito bom! E o Pequeno Jerry quer ser pintado para ficar igual o Cristiano Ronaldo. Certo, o uniforme do Real Madrid é branco. Azul para os detalhes. E agora? Ah, o escudo, claro! Incrível! Eu acho que vocês três já estão prontos! Vocês ficaram ótimos! É mesmo, Tom! Está faltando algo ainda! Obrigado, Tom! As crianças ficaram demais! Uau! Vocês aprenderam muito bem as habilidades! Divirtam-se, crianças! Olá, Tom! O que você está fazendo hoje? Ah, o que você está fazendo hoje? É mesmo, Tom, Tom! Como você, Tom? Uhum! Uhum! Primeiro, vamos fazer a pintura! Do que você precisa, Tom? Uhum! Claro, uma tinta! Uhum! 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 Parece que você é de madeira! E agora? O que vai fazer? Demais! Ainda falta alguma coisa, Tom? Uhum! Incrível, Tom! Isso é maravilhoso! Uhum! Adesivos! Que adesivos são esses, Tom? Que bela! Canhões, é claro! Sensacional! Agora, vamos pra fora da oficina de pintura, Bob! Porque tem muito mais! Uhum! Ei, Tom! O que está esperando? Oh, meu Deus! O caminhão Flev vai te entregar alguns equipamentos? Uhum! Olá, Flev! O Tom estava esperando por você! Você parece bastante carregado! Obrigado, Flev! Até mais! Vamos colocar as novas peças! Uhum! A popa! Boa ideia! Uhum! O Guru Pes! Perfeito! E, finalmente, o mastro! Nós já temos tudo, Tom? Perfeito! Uhum! O que estamos esquecendo? Certo! A vela! Vamos colocá-la no mastro para que ela se desenrole quando o mastro ficar em pé! Uma bandeira de pirata! Nossa! Bob, eu quase não te reconheço! Uhum! Acabou, Tom? Uhum! Os toques finais? Uhum! Mas o que é, Tom? Uhum! Um navio pirata! Isso é incrível! Tom, você é um grande artista! Tchau, amigos! Vejo vocês em breve! Tchau, 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 tchau!